A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso das lojas americanas contra a condenação por discriminação racial e homofóbica. Para o colegiado, não há dúvidas de que as condutas praticadas por um segurança refletiram uma cultura organizacional fundada em assédio moral e agressões físicas. O Cine Gomes com as informações. A vítima trabalhava como operador e se declara homossexual. Segundo ele, os insultos ocorriam dentro de uma unidade das americanas em Porto Alegre. De acordo com o processo, o segurança espalhava falsas informações de que o operador tinha envolvimento sexual com colegas. Além disso, o tratava com termos pejorativos e ofensivos, além de insinuar que a vítima furtava produtos do estabelecimento. Após uma dessas acusações, o operador reagiu e levou socos no rosto. A agressão foi registrada na polícia. Os fatos levaram o juízo de primeiro grau a condenar a rede de lojas a pagar R$ 10 mil de indenização. Também foi determinado que a empresa divulgasse uma carta com pedido de desculpas em jornal de grande circulação, admitindo a prática de racismo e homofobia em uma de suas unidades. O Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região manteve a decisão. O TRT considerou a medida necessária diante da gravidade dos fatos e da omissão das americanas em apurar as ofensas e agressões sofridas pelo operador. Na segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, a indenização de R$ 10 mil ficou mantida. A relatura do caso foi a ministra Liana Scheibe. Eu entendo que a caso de pedir aqui não é a apuração do crime, mas sim o reconhecimento da prática de condutas assediadoras verbais e físicas fundadas em motivações discriminatórias. Então, o caso envolve a prática de assédio moral e agressão física motivadas por discriminação racial e homofóbica. Sobre a publicação da carta com o pedido de desculpas, a ministra excluiu a obrigação, por considerar que, ainda que as condutas discriminatórias tenham sido reconhecidas e confirmadas, a solicitação não foi feita pelo empregado na reclamação trabalhista. Assim, a condenação poderia ultrapassar o que foi pedido. A desembargadora convocada, Margarete Rodrigues Costa, acompanhou o voto da relatora. A situação é triste e a gente continua assistindo as misérias morais que chegam em forma de processo, como se não tratassem de vidas e as maneiras de tratar o semelhante. A decisão da segunda turma foi unânime e ainda cabe recurso. Legenda Adriana Zanotto